Olha gente, esse aqui é o mousse de morango, tá? Eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo Então vai lá, coi lá, porque vai tá lá Eu vou deixar lá na descrição do vídeo Todas as receitinhas que eu vou tá fazendo aqui hoje, tá? Eu vou fazer de limão, maracujá E esse aqui é o de morango, tá? Então a gente tá aqui, ó Tem maracujá, tem leite, gelatina Eu vou deixar tudo na descrição Na descrição do vídeo, tá certo? E tem limão aqui também Leite condensado, creme de leite, leite caponesa, tá? Então bora lá bater o de morango Olha gente, quem é enxerida que sempre tá aqui, né mãe? Tá aqui, ó Segurando o liquidificador Aí ela que tem que ligar e desligar o liquidificador Desliga Muito bem Gabi, tu vai fazer o que? Experimentar, é? Vai, experimenta Colher limpinha, tá gente? Ah, experimenta agora Vê se ficou bom Tá aprovado? Ficou o que? Ficou o que? Ficou o que? Uma delícia, gente Ficou o que? Uma delícia Uma delícia Não pode mais Agora a mamãe vai botar nos potinhos Papai tá gravando Mas tá gravando Esse aí é de quem? É... Querer E? É... Marabuja Marabuja Então, gente, esse aqui é o mousse de chocolate Esse aqui é mousse de maracujá Os dois aqui, tá? Eu fiz em potes menores e em potes maiores Esse aqui é o mousse de limão, tá, gente? Eu fiz esse daqui E esse daqui é o mousse de morango Esse aqui são todos de morangos Esse aqui são bolo de pote, todo de chocolate Esse daqui são brigadeiro de colher E esse daqui são bolo de trigo com recheio de chocolate Então tá aí, gente, tudo isso aí pra vocês Então, gente, se inscreve aí no canal pra dar uma focinha, tá certo? Que aí eu trago o passo a passo completo das minhas receitas que eu faço, tá bom? Então, me ajuda aí se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho das notificações Tchau, beijos e até o próximo vídeo Tchau, beijos e até o próximo vídeo Tchau, beijos e até o próximo vídeo Tchau, beijos e até o próximo vídeo